Fala galera, tudo bem com vocês? Tô chegando com mais um vídeo de unboxing aqui no canal Galera, e esse aqui vai ser o último de 2019 Porque nesse ano eu quero lançar o último vídeo do ano Fazendo um tour pela minha coleção Então nos próximos dias aí, fique ligado aqui no canal que vai ser bem fera Galera, e olha só essa edição fera que eu comprei lá na livraria Saraiva Eu aproveitei aquela promoção de Black Friday Que comprava 3 e pagava 2 no site deles E eu comprei Ladies No Blood, pessoal, Vingança na Neve Que a Versace Home Video lançou nessa edição definitiva em 2014 Pra todos os colecionadores do Brasil Galera, eu já tinha encontrado essa edição uma vez na Saraiva Física em Uberlândia Só que naquela oportunidade eu não pude comprar E agora finalmente eu tenho esse clássico na minha coleção E sabe o que é o melhor de tudo, galera? Não é só um filme Tem aqui a continuação do clássico também presente aqui nessa edição Então a Versace lançou dois filmes aqui pra todos os colecionadores Pessoal, e como muito bem fala aqui nessa edição Olha só, o Cult Move que inspirou o Kill Bill Cara, esse filme aqui é de onde o Quentin Tarantino Tirou grande parte de inspiração pra fazer a sua obra de arte Aqui em dois volumes, o Kill Bill Filme mundialmente conhecido Eu tenho aqui minha edição fera aqui nessa luvinha sensacional Pra ilustrar aqui o vídeo pra vocês Galera, isso aqui é uma adaptação do mangá do Kazoo Koik Que eu também trouxe aqui minha edição do Lobo Solitário pra mostrar pra vocês Que é uma série pra cinema que tem seis filmes lançados Que a Versace reuniu nesse box maravilhoso Que eu mostrei em detalhes já aqui no canal pra vocês E aqui é mais uma adaptação de um mangá pra minha coleção Lançado lá na década de 70 Um filme exploitation extremamente violento Um filme japonês e bem marcante Galera, então antes da gente tirar desse lacre Já enche esse vídeo de like, por favor E se inscreva no canal pra não perder as próximas novidades Ok galera, vamos fazer que nem a Yuki Vamos fazer aqueles profundos cortes cirúrgicos Tchau Pronto pessoal, olha só que capa fantástica A gente já se depara aqui com a atriz e cantora Meiko Kaji Ela que estrelou essas duas partes aqui do Ladies No Blood E aqui pessoal, uma história de vingança Ela vai vingar a morte da mãe A mãe dela morreu ao dar a luz a Yuki Que é essa personagem aqui Cara, essa personagem, a mãe da Yuki Ela foi espancada por ladrões, ela foi estuprada E ela acabou sendo presa depois de matar um desses caras E lá na prisão, ela dando a luz a Yuki, ela morreu E ela vai ser treinada aí pra se vingar desse grupo Galera, pensa um filme altamente estiloso Cara, repleto de maneirismo Litros e litros de sangue jorrando na tela Galera, esse filme vai ser completamente fantástico assistir Eu não conheço, vou finalmente conhecer agora Nessas versões recentemente restauradas Galera, que a Versace reuniu aqui nessa edição Pessoal, tá a parte de trás aqui Uma mulher nascida pra ser um instrumento de vingança Olha só que fera, galera Nos vídeos esses, nós temos uma análise de Ladies No Blood 11 minutos, além de 6 minutos de trailers Olha só, galera, o áudio é 2.0 japonês Legendado em português É um filme de aventura, olha só isso De 73, a segunda parte é de 74 O total dá 186 minutos E os dois filmes são coloridos, galera Ah, pessoal, aqui tá a lombada que eu não mostrei Olha só Ladies No Blood, Vingança na Neve Aqui tá o glorioso e premiado autor de mangá Kazuo Koiki O genial criador da série do Lobo Solitário Cara, pensa num autor brilhante E agora, pessoal, vou tirar o Amarei daqui de dentro Pra gente conferir como é que tá o interior Lembrando, pessoal, que isso aqui foi originalmente lançado Um Digistack Só que agora eu comprei Eu comprei essa edição recentemente Provavelmente, quer dizer, quase É certeza que isso aqui é um relançamento Porque veio na edição em Amarei Olha só, pessoal Veio aqui guardadinho dentro dessa luvinha Já é claro que eu falo aqui sempre nos vídeos Um padrão Uma marca registrada aí da Versace E olha só a arte interna aqui, galera Que fera Uma espécie aqui de pôster, ó Vamos ver do outro lado Olha só Galera, não é interessante que todo o conceito aqui De arte, das cores Dos personagens, do visual Tudo lembra Kill Bill, cara Pra vocês verem o tanto que o Tarantino Se inspirou aqui nessa série Galera, e tá aqui o interior da edição Infelizmente não tem cards nessa edição, cara Olha só que anem, que droga Nossa, eu fecharia com chave de ouro Se tivesse os cards aqui Eu vou tirar aqui o encarte Pra gente conferir as artes internas Olha só, pessoal As imagens do primeiro filme Cara, não lembro demais A personagem da Lucy Liu Lá no primeiro volume do Kill Bill Olha só aqui As imagens do primeiro filme As imagens do segundo O segundo tem já uma conotação política Bem mais forte Bem mais evidente Na continuação ela é contratada Ela foi presa após os eventos do primeiro filme E ela é contratada pelo governo Pra matar um bandido Um cara lá que eles estão com dificuldade de pegar Aí ela, no meio do filme Ela vai se virar Contra os próprios caras que a contrataram Sabe? Vai ficar ao lado do povo ali Sabendo que eles estão sendo oprimidos Então tem uma linguagem política bem mais forte Apesar de que a galera prefere mesmo o primeiro filme Que é bem mais original Aqui tá a impressão do primeiro disco Uma arte bem minimalista Aqui com a coloração amarela E o segundo claro com disco Com a coloração vermelha Tá aí pessoal Essa aqui é a super edição dupla do filme Ladies No Blood Com o primeiro e o segundo filme Ah, lembrando O segundo filme chama Ladies No Blood Uma canção de amor e vingança Eu não tinha comentado ainda Mais uma edição primorosa da Versace Home Video Pra minha coleção E em breve eu quero assistir esses clássicos Pessoal, pensa Eu tô imaginando tanto que vai ser fera Conhecer isso aqui Galera, então já corre aqui pros comentários Comentem se vocês têm essa preciosidade na coleção Se vocês já assistiram esses filmes Se vocês conhecem a história da Yuki O mangá foi lançado pela Conrad aqui no Brasil Esse foi meu último vídeo de unboxing em 2019 Galera, eu espero que vocês tenham gostado Eu quero fechar esse ano com chave de ouro Mostrando um tour pela minha coleção Uma visão geral da minha coleção Atualizadíssima hoje Eu quero ver se eu consigo gravar nesse final de semana E posto aqui no canal pra vocês Então se inscreve pra não perder isso aí Porque vai ser bem legal Galera, se vocês gostaram do vídeo Não esqueçam o like E claro, pessoal Todas as informações do sorteio do Superman Estão aqui abaixo Pra vocês participarem Tamo quase batendo 100 likes lá E batendo eu vou sortear o livro do Superman E em seguida aquele Steelbook Galera, não percam Então galera, muito obrigado por tudo Vida longa Versace Home Video E nos vemos no próximo vídeo Tchau Tchau Tchau